É, ter foco não é só pegar o celular, virar e começar a estudar não. E nem ir pra biblioteca mais próxima e esperar que magicamente tudo vai acontecer e você vai conseguir se concentrar. É que é uma dedicação e algumas estratégias até complexas e difíceis de fazer. Mas espera, que nesse vídeo eu vou te falar, você não é preguiçoso, você só tá dando ouvidos ou preso nos estímulos errados. Mas a gente vai recuperar esse foco juntos. E é essencial e eu sei que é difícil de alcançar, mas eu vou falar um passo a passo, onde você consegue recuperar o seu foco e utilizar isso pra estudar, pra se dedicar em coisas que exigem uma concentração. Porque muitas vezes a gente sabe exatamente o que precisa ser feito e mesmo assim não faz. E vamos começar do começo. O dia começa com a escolha entre se levantar da cama e começar o trabalho, fazer as coisas, ou procrastinar assistindo vídeos no YouTube. Eu sei, eu também já fiz isso. Todo mundo já caiu nessa armadilha. Mas o problema é quando a maioria das nossas manhãs são desse jeito, deitado na cama, acordando e mexendo no celular. E isso atrapalha o dia, eu tenho certeza. E pelo menos comigo, quando isso aconteceu, foram momentos da minha vida onde ou eu estava desalinhado com os meus objetivos e propósitos, não tinha muita certeza se aquilo que eu estava fazendo estava alinhado com os meus propósitos, me levando mais próximo de onde eu queria chegar. Ou então por um motivo muito mais profundo. Seja porque eu não estava conseguindo observar no longo prazo o resultado do trabalho que eu estava fazendo, então eu não ficava empolgado pra me levantar da cama e começar a fazer. Ou até porque eu tenho dúvida de que sou capaz. E aí entra numa questão muito mais de autoestima, muitas questões profundas pra algumas pessoas. Inclusive se você precisar de ajuda profissional, eu sugiro que você procure. É uma coisa muito mais profunda e isso não se limita só aos estudos, mas aquela crença limitante de que a gente não consegue fazer nada. E essa dúvida e falta de autoestima pode matar a nossa capacidade de fazer qualquer coisa. Um outro ponto que eu preciso falar pra vocês e que fez toda a diferença pra eu começar a levantar da cama de uma vez só e começar a fazer as coisas foi colocar o celular mais distante de onde eu dormia. Então eu sempre tive vontade de dormir com o celular em um outro cômodo, mas isso pra mim hoje não é muito possível porque eu nunca consegui achar um despertador bom que não seja dentro do celular e do celular é prático. Mas eu sempre coloco do outro lado do quarto de uma forma que eu sempre preciso me levantar pra desligar. E ele fica tocando até que eu vá lá. E preciso me levantar, ou seja, eu preciso despertar minimamente pra ir lá. E aí quando eu chego lá, tem a tentação de voltar pra dormir, botar ele pra adiar, desligar o despertador e dormir mais um pouco. Mas aí é onde a gente precisa ser forte. E aí é onde entra a disciplina e a vontade, cara, não, eu não vou voltar. E a primeira vez que você faz isso é muito difícil. E mais difícil ainda de ficar mantendo aquilo, de ficar fazendo aquilo sempre, de evitar adiar o despertador e deitar na cama de novo. Porque nada impede, no fim das contas, a não ser a nossa própria capacidade. É uma coisa muito inconsciente e um hábito ruim. Essa questão de colocar o celular distante faz toda a diferença e deu certo pra mim, tem dado certo. Preste atenção também nos pequenos detalhes, como esse que eu mencionei, que fazem dar errado pra você, que dificultam que você acorde e comece um dia mais focado. Qual a parte que você fica enrolando, depois que entra no banheiro, ou quando vai tomar café, ou pra se vestir. Enfim, tente listar e perceber isso. Ou então você pega o celular pela manhã e isso pode destruir a sua capacidade de fazer alguma coisa rapidamente. Inclusive meus dias são muito diferentes, quando eu me levanto de uma vez e já começo a estudar ou fazer o que eu tinha que fazer. Sem contar de que quando a gente abre o Instagram, vai olhar o YouTube, vai olhar os aplicativos, às vezes chegam mensagens indevidas de pessoas cobrando coisas ou algumas preocupações, coisas que deram errado. E que naquele momento a gente não consegue solucionar, não vai fazer nenhuma diferença. Mas aquela mensagem já atrapalhou o nosso despertar, atrapalhou o nosso processo de começar o dia. Por isso que recentemente, nos dias que eu preciso estudar muito, eu só pulo da cama e vou direto pro estudo. Depois que eu vou pensar em café, em tomar um banho, fazer algumas outras coisas, eu tento começar o quanto antes. Agora, uma vez que a gente se levantou e conseguiu fugir das distrações, é hora de engatar e começar a estudar ou trabalhar o quanto antes. Inclusive eu vou falar agora pra vocês três dicas pra começar a estudar e fazer isso dar certo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é estabelecer um horário e especificar o que eu vou fazer naquele momento. Então se eu digo e coloco na minha agenda, estudar hipertensão arterial às 8 horas da manhã. Eu defini um horário, eu sei qual é o tema que eu vou estudar e eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Não preciso perder tempo, não preciso tentar descobrir que horas que eu vou fazer aquilo, na hora que sobrar tempo, deixar pra fazer outras coisas antes. Não. Simplesmente tá definido, é só seguir o plano. Segunda dica e segunda coisa que eu posso falar pra vocês é quem estuda. Tem muita gente que tem dificuldade pra ter concentração, pra ter foco e uma das coisas mais poderosas é criar sistemas que facilitem o nosso foco. E um desses sistemas que funciona muito bem é ter um parceiro de estudos, uma pessoa que te ajude a fazer as coisas. Esse parceiro de estudos não necessariamente ele sempre precisa estar estudando junto contigo, mas pode ser até uma pessoa pra tu se desafiar. Ou dizer assim, cara, se eu não conseguir estudar tanto hoje, eu vou te pagar 50 reais, eu vou ficar te devendo 50 reais, eu te pago a próxima cerveja quando a gente sair. Enfim, pode ser uma espécie de desafio e que te ajuda a ter concentração e gera aquele senso de cobrança num bom sentido, sabe? De um amigo desafiar o outro. Tem gente que só consegue estudar bem com alguém do lado, trocando ideia com aquela pessoa. Eu funciono muito bem assim e acho que é uma estratégia que eu vou usar, principalmente nos momentos que eu tô cansado. E a terceira e última dica e muito importante que faz toda a diferença pra vocês é definir métricas, definir metas viáveis. Tipo o mínimo que a gente pode fazer naquele dia pra evitar a procrastinação. E depois que a gente termina aquele número de questões ou aquela quantidade de horas estudadas ou aquele número de assuntos que a gente conseguiu fazer no dia, gera uma sensação positiva. Uma sensação de dever cumprido que faz toda a diferença. E a gente pode, inclusive, ao final desse momento, assistir uma série, gerar uma espécie de recompensa própria pra nós mesmos. Porque isso gera um reforço positivo no nosso cérebro e vai ficar fácil porque você associa as duas coisas. Então associa o ato de estudar, terminar de estudar, a poder, no final do dia, assistir uma série na Netflix, assistir um episódio de alguma coisa que a gente tanto gosta. Não custa falar pra vocês que você precisa ser um destruidor de distrações. Especialmente, especialmente o celular. Não existe nenhum estudo focado onde o celular está ao nosso alcance. Isso é fato, isso é comprovado cientificamente. Mesmo que ele esteja desligado, faz diferença no nosso foco. É crucial pra produtividade. Pra gente realmente fazer dar certo, é preciso que ele não esteja nem ao nosso alcance, e a gente não esteja pensando naquilo, porque assim a gente consegue entrar num estado de concentração máxima e fazer dar certo. Uma outra dica que eu preciso falar pra vocês é que existem alguns comportamentos, algumas coisas que a gente coloca na nossa vida e que afetam vários aspectos. Inclusive, nesse livro aqui, O Poder do Hábito. Eu confesso pra vocês que eu nunca li esse livro todo, mas ele fala sobre uma coisa que são alguns hábitos chaves. Agora eu não me lembro se é ele ou Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos é outro livro que eu li, esse eu li todo, Hábitos Atômicos. Ele fala sobre os hábitos angulares. Então são aqueles hábitos que eles são fundamentais pro crescimento pessoal, são hábitos que são a pedra fundamental e desencadeiam uma sequência de outros hábitos bons. E uma coisa que fez toda a diferença na minha vida foi treinar em um nível muito maior do que eu fazia antes e ser muito consistente na academia e na minha alimentação. O meu veredito... Fake nerdy! O mesmo vale pra sono, rotina, gestão de tempo. Tudo isso são hábitos angulares que transformam a nossa vida e eles geram uma cascata de bons eventos e podem levar a mudanças duradouras. Então ter foco tá completamente atrelado a desenvolver hábitos angulares. E o que eu posso falar pra vocês e que eu faço com muita consistência é a parte de exercício físico e eu também tenho uma alimentação bem regrada, saudável. O jovem é muito aesthetic. A minha parte de sono, que eu confesso que eu ainda tô tentando melhorar, não é o melhor dos mundos. E gestão do tempo, eu acho que meu tempo é bem gerenciado sim. A gente com certeza passa por oscilações, momentos onde a gente tá fazendo muito com pouco esforço, mas na média acredito que eu consigo fazer muita coisa. Identificar esses hábitos angulares é uma estratégia fundamental pra alcançar os nossos objetivos e ter foco. O que eu posso falar pra vocês? Tem dias que eu tô péssimo, eu tô cansado, cheguei do hospital, passei 6 horas lá no hospital em pé, o paciente, a salinha onde eu tô lá no hospital é no leito 1 e, por exemplo, meu paciente tá no leito 50, no leito 49. Então é bem distante, eu passo a manhã caminhando, chego em casa cansado. E pra começar a estudar nesse momento é difícil, não é fácil. Uma estratégia que eu uso muito, faz toda a diferença, é treinar o quanto antes. Então eu chego em casa e, cara, pô, tô muito cansado, não tô conseguindo me concentrar. O que eu vou fazer? Vou descansar aqui um pouco, comer e ir logo na academia. Cara, meu dia transforma completamente, eu volto pra casa muito mais energizado, com muito mais vontade de estudar, concentração, foco. Pra mim é um game changer, né? Muda o meu dia com toda certeza, eu recomendo que vocês façam isso. Outras dicas relacionadas a estudos e, por exemplo, projetos que você vai fazer é cultivar uma espécie de curiosidade, tornar aquela coisa interessante. Às vezes o assunto que a gente tá estudando é uma coisa chata ou difícil de ser compreendida, mas uma vez que a gente entende, uma vez que a gente associa com alguma coisa, fica divertido. Por exemplo, sei lá, que o Hugh Jackson, né? Aquele ator do Wolverine, sei lá se eu falei o nome dele certo. É Hugh, alguma coisa. Ele tem vários cânceres de pele. Então, por exemplo, eu tô estudando câncer de pele, eu posso pensar, pô, é a doença do Hugh Jackman, o Wolverine. Então ele tem vários cânceres de pele, ficam voltando. Enfim, eu criei uma coisa completamente aleatória, mas que pode tornar aquilo mais divertido. Então, pô, câncer de pele super chato. Ah não, o Wolverine tem câncer de pele. Então eu criei uma associação no meu cérebro que pode relacionar o meu estudo a uma coisa interessante. Esse meu exemplo foi péssimo, mas o quão mais interessante a gente conseguir deixar uma coisa, o quão mais divertido, mais fácil vai ser. E vai parecer que a gente não tá estudando. Hoje, quando eu termino de estudar algum grupo de questões pra prova de residência, quando eu vou aqui no computador, respondo algumas questões, faço alguma coisa, vejo, cara, tô aprendendo isso aqui, que massa. Eu aplico aquilo logo em seguida, faz toda a diferença. E é isso que eu tô falando pra vocês. A gente precisa estudar, ter curiosidade e aplicar aquele conteúdo. Isso serve pros estudos, isso serve também pro trabalho, pra tudo que a gente faz. Por exemplo, se eu pego um conteúdo, se eu pego uma coisa, aprendo e aplico aquilo logo em seguida, cara, você começa a gostar daquilo, mesmo que seja uma coisa chata. Pois bem, o que eu quero finalizar esse vídeo é falando pra vocês que o foco, ele precisa se transformar de uma ação única pra um hábito. E esse é o momento mais difícil, mas existem algumas formas da gente hackear isso tudo e conseguir fazer. Algumas estratégias que eu uso é medir o tempo de estudo, ver quantas questões eu fiz, é analisar a minha semana como um todo, com objetivos semanais e recompensar. Criar recompensas e entender que no final do dia, se você fez tudo tranquilo, a noite tá aí pra descansar e aproveitar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se quiser assistir um outro vídeo sobre como se organizar melhor, como ter mais produtividade, só clicar nesse vídeo aqui ao lado e se inscreve no canal pra mais dicas de produtividade, foco, qualidade de vida também. Te vejo aqui. Tchau. 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 Tchau.